Um novo polo industrial está surgindo no sul do estado. Empresas multinacionais de automóveis, instaladas em três cidades da região, devem gerar mais de 5 mil empregos e aproximadamente 5 bilhões de reais em investimentos. As margens da Via Dutra, no trecho que corta o sul do estado do Rio, quatro montadoras de veículos são responsáveis por grande parte do desenvolvimento da região. A produção aumenta a arrecadação dos municípios. Para os próximos dois anos, só nesta área, mais de 5 mil postos de trabalho devem ser gerados. Na região, as multinacionais automotivas formam o chamado cluster, que significa um conglomerado de empresas do mesmo setor. O setor automotivo cresce, investe e cria vagas de emprego, o que é bastante significativo. A localização é apontada como um dos fatores para atrair as grandes empresas. Está no eixo Rio-São Paulo. As unidades estão instaladas nas cidades de Porto Real, Resende e Itatiaia. Mas os benefícios atendem toda a região, como o aumento de serviços oferecidos, escolas, saúde e lazer. O crescimento começou a princípio com uma indústria grande de veículos. Em seguida, veio uma nova indústria de veículos. E, ao mesmo tempo, começaram agora a crescer o conglomerado em função dessas empresas. O PIB, Produto Interno Bruto dessa região, aumentou 68% entre 2000 e 2011, mais que o dobro da média do Estado nesse período. A projeção de investimentos da indústria automotiva na região sul do Estado deu um salto. Nos últimos dois anos, foi de 314 milhões de reais. Para o período até o ano que vem, a expectativa é de 5 bilhões, um aumento de 17 vezes. O polo automotivo do sul fluminense é o segundo maior do país, atrás apenas do ABC Paulista. O posto foi conquistado em menos de duas décadas. A primeira fábrica foi instalada há 16 anos e tem atraído outras empresas que devem fazer parte do conglomerado nos próximos meses.